Olá, bom dia meus amores! Hoje nossa aula de educação física será baseada através de uma pesquisa que vocês irão fazer sobre o termo fair play. Quem já ouviu falar nesse termo fair play, tá? Então, a nossa aula de hoje será baseada através dessa pesquisa que vocês irão fazer e copiar no caderno, certo? Na próxima aula de educação física nós iremos discutir esse termo, certo? Diante que você fazer a pesquisa, você irá responder essas três questões que a tia colocou aqui. A definição do termo fair play, certo? Vocês irão pesquisar o que é, tá? Creio, não sei, na verdade, se vocês já viram o que é esse termo, tá? Mas se não viram, estarão vendo agora, certo? A relação desse termo com o dia a dia das pessoas, né? O que tem a ver esse termo fair play com o dia a dia das pessoas? Exemplos da presença ou ausência de fair play na rotina de vocês, tá? Na rotina de vocês. Então, gente, esse material estará disponibilizado na plataforma, tá? Espero que vocês copiem essas perguntas lá no caderninho de vocês. Não esquecendo de colocar a data de hoje, tanto no caderno, né? Como também na agenda, tá? Pra estar registrado a nossa aula de educação física, tá certo? Fiquem com Deus e até logo mais. Fiquem com Deus e até logo mais.